O que eu já entrei no ar? E três minutos atrasado, doutor Jeboki! Três minutos atrasados, nébio mental! Entendeu? Boa tarde a todo o Brasil! Vamos abrir agora o mais audacioso... Arruma essa televisão aqui, senão eu quebro esse estúdio! Arruma essa televisão aqui, pelo amor de Deus! Ah, é que bem na minha cara! Tá, chupa bem na minha cara! Boa tarde a todo o Brasil! Estão... Cala a boca, pomba! Boa tarde, boa noite! Aí vocês me deixam louco! Vocês me deixam louco? Boa noite a todo o Brasil! Estamos abrindo agora o mais audacioso programa da televisão brasileira! Programa cadeia para todo o Brasil! Falando a verdade, com a cara limpa! Doa a quem doer! Aqui tem bala na agulha! Cuidado, vagabundo! Pra você não ser a bola da vez! Boa noite! Bem, eu quero... Na abertura do programa... Hã? Olha, eu quero... Eu quero... Eu quero parabenizar... Quero parabenizar primeiro... O procurador da República... Doutor Celso Três... De Cascavel... Uma das cidades mais... Também mais importantes do Paraná... Que está desbaratando... Uma quadrilha de canalhas... Vagabundos... Cafajestes... Que roubam dinheiro do Brasil... E levam para o exterior... Tá? Meus... Doutor Celso Antônio Três... Amanhã... Eu quero o senhor falando no meu programa... Que é pra quebrar o rabo... O rabo... Rabo não é palavrão... É ingrediente de feijoada... Pra quebrar a feijoada... Desses ladrões da gravata... Ladrões de gravata... Que roubam... O dinheiro do meu país... Para levar... Através do Paraguai... Para outros países... Do exterior... Tá? Boa noite doutor Celso... Meus parabéns... Boa noite ao meu querido... Grande guerreiro... Otávio Pedriali... A minha querida Amélia Nantes... Gerente do Banco Safra em Londrina... É... E também... É... O Rui... Tá? Pera um pouquinho só... Porque eu preciso agradecer... Quero agradecer o doutor Gibuki... E o meu querido doutor Antônio Carlos Giana... Um dos maiores advogados criminalistas do Brasil... Olha... Eu queria só fazer uma pergunta... Eu quero fazer uma pergunta aqui... Senda que eu estou invocado... Aconteceu no meu estado... Aconteceu no Paraná... O assassinato... De um dos homens mais ricos do Paraná... Dono do café Itamaraty... Veja bem... Primeiro... Mataram o diretor financeiro do café Itamaraty... Quem não conhece o café Itamaraty... Está aí nos supermercados de São Paulo... Está nos supermercados do Rio de Janeiro... Está em todos os supermercados do Brasil... Café Itamaraty... É uma das maiores indústrias do sul do país... Muito bem... Mataram o diretor financeiro... Do café Itamaraty... Num bosque da capital do Paraná... Até agora... Não teve um homem... Dentro da polícia do meu estado... Que falasse na minha cara... Quem matou o diretor financeiro... Do café Itamaraty... Se não bastasse... Em mil... O ano retrasado... Entraram na mansão... Do senhor Júlio Marino... Que vai aparecer agora aí na sua televisão... Esse empresário que vai aparecer aí agora... Você vai demorar muito para cortar... Está aí, ó... Eu quero mais aberto... Quero ele cheio... Não tremendo... Eu quero a cara dele... Está aí, ó... Júlio Marino... Empresário... Milionário... Aí está a casa dele... O bandido... Entrou dentro da residência dele... Primeiro... Vem aqui na minha cara... Primeiro o bandido... Vem aqui na... O bandido entrou dentro da casa desse milionário... E fez o seguinte... Passou no portão... Deu um tiro... No guarda... E falou para o guarda... Fica quietinho... Que eu vou matar o seu patrão... Foi na xeroqui... Do patrão... E falou... Boa tarde, senhor Júlio Marino... E deu um tiro na cabeça do empresário Júlio Marino... O seu empresário Júlio Marino que está aí... Uma fortuna incalculável no Paraná... Foi assassinado... Dentro da sua mansão... E até agora... A polícia do Paraná... Não sabe dizer... Quem matou esse empresário... E eu quero saber... Por que que ninguém resolve esse assassinato? O que que tem por trás desse crime? Correu dinheiro? O que que está correndo? Por que quiseram calar a minha boca... Dizendo para mim não comentar o assunto... Primeiro... Eu não tenho máscara... A minha cara é limpa... E eu não fui desmamado com garapa... Eu quero saber... Quem matou... Esse empresário... Senhor Júlio Marino... Dono... De uma das maiores companhias de café... Do sul do país... Que é o café Itamaraty... E eu vou continuar cobrando... Vou continuar cobrando... Aliás... Só tem um detetive no Brasil... Que pode descobrir quem matou esse empresário... Augusto Razeira... Mora na capital do estado do Paraná... Só esse detetive... Pode descobrir... Qual é a maracutaia... A safadeza... A canalice... Que está por trás... Do assassinato do empresário Júlio Marino... Bom... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria... Eu queria trazer agora... É... Um momentinho... Por favor... É... O jornal Notícias Populares... Trouxe uma matéria ontem... Que só... Quantas mães derramam lágrimas de sangue... Quantos pais... Derramam lágrimas de sangue... Ao ver o seu... A sua filha... Jogada nos motéis... Da prostituição mercantilista... Quantos... 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 Pais... Desse país... Limpa isso aqui... Quantos pais desse país... Por favor... Eu quero que limpe isso aqui... Que isso aqui é um... É... 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 É uma relíquia... Por favor... Correndo... 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 cadáver ambulante, pelos canalhas, assassinos, vagabundos, cafajestes, que transformam o seu filho num marginal, na violência das drogas, esse menino que está aí, o polegar, pobre jovem, eu te amo garoto, como eu já torci pela Vera Fischer, que eu amo essa mulher, amo no bom sentido, amo no bom sentido como a grande atriz, eu torci pela Vera Fischer, torci, lutei, orei, entendeu, eu acho que o dependente tem que ser salvo, não ser jogado aos pitbulls da vida, a esses traficantes canalhas que tem em São Paulo, que tem no Rio, que tem no Paraná, traficante bom é traficante morto, tem que mandar exterminar essa placa, esse cancro da sociedade brasileira, e a mãe, e a mãe está chorando lágrimas de sangue, esta senhora maravilhosa, que tentou salvar a vida do seu filho, abriu uma conta, sabe quanto é que eu depósito, que está na conta dela, 110 reais, é brincadeira dos falsos moralistas, que usaram esse menino, abusaram desse menino, e não fazem nada, para salvar a vida desse menino, eu quero convidar a mãe, para falar no meu programa, coloca, não há, o que eu tenho pela senhora, minha mãe paulistana, a senhora não pode ter pena de traficante não, minha mãe, quantas mães brasileiras estão chorando lágrimas de sangue agora, quantas mães estão, quantos pais estão derramando lágrimas de sangue agora, porque sabe que a sua filha, às vezes está se prostituindo, nos motéis da vida, para comprar a cocaína, e os jovens, às vezes roubam em casa, e depois, roubam nas ruas, para comprar as drogas, então minha mãe, traficante bom, é traficante morto, traficante tem que ir para o cemitério, ah, eu sou dessa opinião, traficante tem que ir nesse lugar que está aí, ó, cemitério neles, já, 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 agora você, você que gosta de traficantes, seus idiotas, falsos moralistas que tem nesse país, leva para casa, seus idiotas, leva para casa, agora eu queria fazer um apelo para a senhora, eu ofereço para a senhora gratuitamente, eu, Alborguete, apresentador do programa cadeia, deputado, cara limpa, não devo para vagabundo nenhum nesse país, eu ofereço para a senhora, a melhor clínica do Brasil, que está no Paraná, na segunda cidade mais linda do Brasil, que é Londrina, Clínica das Palmeiras, que é um dos maiores toxicologistas do Brasil, finado, doutor Eber Soares Vargas, eu ofereço o trabalho do doutor Marcos, do doutor Eber Filho e da maior equipe de toxicologistas do Brasil, no Paraná, se a senhora quiser, fale com a Sida, a produtora do meu programa, fale com ela, ligue para ela, nesse telefone que vai aparecer aí, o meu fax é esse aí, está aí o teu fax, eu quero o fax aí, você fale com a Sida, ela é a produtora do meu programa, eu mando buscar o seu filho, mando com a minha equipe, carro meu, entendeu, pago com o meu dinheiro, que eu não sou gigolô do dinheiro público, e mando internar o seu filho na Clínica das Palmeiras, agora, queria só Sida, se você me permite, se você me permite, cadê os homens que criaram o polegar, que usaram o polegar, fizeram festa com o polegar, o polegar é lindo, o polegar é o amor, apresentado, vem aí, o polegar, a meninada ia ao delírio, todo mundo ao delírio, palmas para o polegar, cadê os falsos moralistas? Tirem a máscara, lavem a cara, falsos moralistas, vocês ganharam dinheiro em cima do menino, vocês ganharam milhões em cima desse menino, e agora, não ajudam a salvar a vida desse menino, boca de porcos, boca de porcos, tá, não gostou, engula, vá pro diabo que te carregue, vá pro inferno, vamos rodar, que agora eu vou trazer uma bomba aí, não sei na cabeça de quem que vai cair, mas eu quero que esse, eu quero quebrar o rabo, dum, dum bacana da elite dominante, roda! Alborguete, quando será que o congresso nacional vai mudar o estatuto do adolescente, porque menor mata, rouba, estupra e não dá absolutamente nada, porque a impunidade da lei faz com que eles cometem crimes, quando será que isso vai mudar? Altamiro Monteiro Leal, cidade de Cachoeiros, Macau, Rio, Macacu, Rio de Janeiro. Alborguete, se você não ler meu fax, pelo menos mande um alô para a sua fã número um, que vai montar um fã clube, Paulo Coquinho de Piais, do Paraná, mas você é fã? Fã, sua fã? Você é o fã, né filho? Você é Paulo? Tudo bem, tem um outro e-mail na mão da minha produtora? Traz lá pra mim, outra coisa, eu gostaria, o fax que eu li aqui do... Tá falhando o microfone. O meu microfone tá falhando, meu microfone tá falhando. Tá falhei aí. Alô, alô. 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 Tá falhando? Hein? Mas não é possível que vá acontecer isso comigo, doutor Flávio, eu sou te pegar, eu te quebro no mês. Pelo amor de Deus. Ah, isso é bicho, às vezes falhado. Ah, vai, vai, vai. Tá funcionando? Tá funcionando agora? Tá. Tá, Saulo. Melhorou? Então bora eu trocar, comprar microfone? Pomba. Tá, já vou chamar, pera aí. Cadê o fax que eu dei pra Cida? Ah, bom. É, ah, policiais, eu não tô ouvindo nada que vocês falam, não sai nada aqui. Policiais, policiais, veja bem, vejo o atrevimento, por isso que eu sou a favor de mudar a imputabilidade do menor de dezesseis. Pera um pouco! Então vou chamar a matéria porque tá falhando o microfone. Menor diz da PM que não tem nome pra prendê-lo. Coloca no ar. Só que eu sou... Chega bem na minha cara, chupa aqui, chupa bem na minha cara. Eu quero na minha cara. Eu sou a favor, como deputado, como homem de televisão, de... Eu tenho certeza que o Afanásio Jazade é em São Paulo, que eu não o conheço, mas gostaria de conhecer porque eu admiro demais o Afanásio. Eu sou a favor, e já viu o Afanásio comentar em São Paulo, a favor de mudar a imputabilidade do menor de dezesseis para dezoito anos. Porque o menor pode votar! O menor pode votar! O menor pode dirigir! Agora o menor chegar na delegacia, na frente do delegado, e dizer, aqui não tem macho pra me prender! Vagabundo! Ordinário, seu capagés! Tem que apanhar! Tem que criar vergonha na cara! Se fosse meu filho, o que tu entrava era no cacete, seu vagabundo! Tá? Ah, tô com... Tô com a feijoada cheia de tanta palhaçada! De tanta... Ó, o menor e um grupo de amigos não gostaram da abordagem dos policiais e meteram o cacete nos PMs! Apesar de tudo acontecer, em frente da escala, isso aí não! Nenhum deles era aluno da escola! Ainda foram na delegacia e enfrentaram o delegado e disseram, vocês não tem macho aqui pra me prender! Entendeu? É lógico! Eles são favorecidos pelo... É... Pelo... Pelo... Pelo código do menor! Pelo código do adolescente! Tem que mudar esse código! Viu, Brasília? Tem que mudar esse código! Mudar! Vamos tirar a máscara e lavar a cara! Ah! Aqui tem bala na agulha! Cuidado! Pra você não ser a bola da beijo! Agora eu vou trazer uma desgraça! Quando eu vi essa matéria, eu fiquei barbarizado, barbarizado, eu... 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 eu fiquei chateado, eu fiquei aborrecido, é como se sangrasse uma parte, eu que sou carrapicho de polícia, porque o verdadeiro carrapicho de polícia é... não precisa fazer universidade! A universidade do repórter policial é o... é... é... como é que chama? É o banco do plantão de uma delegacia de polícia! Porque no plantão de uma delegacia de polícia, o plantão de uma delegacia de polícia é palco de tramas e de comédias! Você conhece os porões de uma delegacia de polícia? Não! Então não venha me falar em polícia! Chapado de cocaína O marido Casado há 12 anos 12 anos Três filhos Os dois viciados em cocaína Ele só andava armado Ela o acordou na madrugada E disse Amor Meu amor Vamos cheirar a cocaína junto Vamos cheirar Vamos cheirar o pó da morte Vamos cheirar a rainha da morte juntos Cheiraram Veja o que aconteceu O marido Completamente chapado da coca Cocaína Que é o pior flagelo da humanidade Ele Chapado Louco Ela Completamente louca Ele saca do revólver Cheio de alucinações E mata a esposa Aconteceu no Paraná Coloca no ar Olha eu Não quero nem comentar Você já sabe que O mundo das drogas não tem volta Só tem volta Se você Tratar Quem usa drogas Tem três caminhos a seguir Três Primeiro O hospital Segundo O cemitério E terceiro A cadeia Tá Atrás das gadas Muito bem Alborguete Larga de dar xilique na TV Tá Patata Ó José Renato Eu sei que você é bicha Opa Eu respeito todos os bichos do Brasil Mas não tô afim de você não Eu sou mulher Tá Ok José Renato Olha aí Eu Você declarou No Brasil inteiro Você me deixa um louco Eu vou tirar todo mundo daqui Eu sou homem Viu bicho Tá José Renato de Uberlândia Minas Gerais Se você é bicha Procura um galera que gosta de bicha Tá Tiago Cardinale Obrigado pelo e-mail De nada De nada Williams Marques de São Paulo Vê se na próxima programa Você usa uma peruca É Olha se cabelo fosse importante Que nascia É No rabo Calma Que é o ingrediente da feijoada Tá No anelzinho Tá Então fica na tua Viu queridinho William Marques de Oliveira Tá aí Vamos lá São Paulo Alborguete Sou seu fã Tá Abraço Scarles Marques É Tá 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 O imitador Tudo bem É É isso aí Traficante tem que ir pros quinos de inverno Renato André Clere É Perdoe-me Acho que tudo demagogia Como mesmo o senhor disse Quantas mães estão chorando lágrimas e sangue Pergunto quantas estão passando pela mesma situação do Rafael E estão sendo ajudados Se campanhas com a mãe do Rafael Está pedindo Colocando banco para depósito Se como o senhor oferecendo clínicas para recuperação É Está Essa mesma oferta que o senhor fez Está aberta para a maioria dos jovens na situação como o Rafael É Eu Eu ofereço Eu tenho uma Um leito Na clínica das palmeiras aqui no Paraná Viu Ô Célia E eu Eu dou a minha parcela de contribuição Tá Eu dou a minha parcela de contribuição Se todo mundo desse a sua parcela de contribuição Nós ajudaríamos a salvar milhares de jovens Tá Se você está passando por esse problema Pode me procurar que eu mando te internar na hora Tá Venha me conhecer primeiro Antes de me analisar Conheça primeiro quem sou eu Tá Antes de me analisar Sim Alborguete é uma honra de ter Eu venho cá Ô Ô Ô Ô Ô Ô O hospício nele já Você é louco Alborguete Obrigado O povo está inteligente São Miguel das Quantas Não sei de onde que é O povo está sabendo Televisão 12 dias Sucesso Um abraço Fábio É Que que é Amadeu Fala logo Que que é Ah Não quero falar na torre de greve hoje Ah Torre de greve Por que Porque eu estou de vermelho Vermelho parece greve Torre de greve Oi garra Oi garra beijo Você é baitola também É É mas eu não digo que sou mulherzinha No ar Em cadeia nacional É mas eu disse Porque eu errei Porque fica todo mundo atucanando A minha vida É mas eu não rebolo no corredor Tudo bem Vai Tá vendo Cid Aí você me arromba a cabeça Quando eu mandasse um beijo Pra minha mãe Dona Diva Que faz aniversário amanhã Doutor Paulo Nunes Advogado criminalista No Rio de Janeiro Boa sorte Boa sorte Doutor Paulo Alves Advogado criminalista Do Rio de Janeiro Obrigado Você não tem dentes Na parte de cima da boca Tem ou sim Ó Ó Tá aqui ó Tá Tá aqui ó Dente tá Você não tem dentes Na parte de cima da boca Tem ou sim Parece que se não tiver Dê um sorriso para a câmara E mostre Paulo São Paulo Ó Tá aqui ó Dente Isso aqui é dente Idiota Tá É idiota Tá Muito bem Ih levantou Como é que tá meu amorzinho Eu vou mal Vou mal Por que? Vou mal Tô com aquela dor de sempre Aonde? Comi pimenta Doeu a hemorróida Tá uma desgraça Não posso sentar hoje Tudo bem Tudo bem Depois a gente conversa É Tô despedido Você comeu pimenta E talodói na hemorróida É amor Tudo bem Você parece a Bela né Tô igualzinho É Parece a OTAN OTAN é aquela firma lá dos Estados Unidos É uma firma lá Organização É é Mas é uma firma É uma firma lá Que solta foguete E manda dinamitar o mundo inteiro aí né Tudo bem É uma organização Não pra mim Ai ai desculpa Foi sem querer Aqui não Aqui não Você quer fazer vai na privada É eu vou fazer o que mesmo Vai na privada Vai você Vai na privada Tá vai na privada Tem que dar descarga mesmo Bom essa companhia Chamada OTAN Ela parece Parece OTAN em São Paulo A polícia é a Rual Abre fogo contra vigilantes Que atiram contra a polícia Numa tentativa de assalto Os senhores do Brasil Há um carro forte Sabe o que é carro forte Onde leva a bufunfa A grana Dinheiro Polícia e vigilantes Armam uma confusão Os marginais Veja 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 Olha Olha Minha mãe Os bandidos iam assaltar um carro forte em São Paulo Forte Aí Chamaram a polícia A polícia Se encontrou com os vigilantes Silvio Se encontrou com os vigilantes Em vez de eles prenderem os vigilantes Eles ficaram dando tiro um no outro Back 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 E os bandidos ficaram tudo olhando Ah deixa eles se quebrar no pau Vamos embora Coloca no ar Tá bom Pera lá Vogueira Parabéns ao Borghetti Vem aqui Sabugo O bom filho a casa torna Adorei saber do seu retorno a CNT Vou saber por onde você tem andado Tem andado por aí Tá Nos botecos da vida Entendeu Demorou muito Eu que cizinha Gostei muito saber Não quero falar Você ainda usa calça jeans Gucci Que que é isso Cassiano Ricardo Cavalcante Bacelar Não senhor A minha calça que eu uso é essa aqui Eu compro no Paraguai É contrabandeada A minha mulher é sacoleira Ela traz Cadê a marca aqui Ali É do Paraguai Quem é sacoleiro sabe que isso aqui é falso E eu só compro calça no Paraguai Porque a calça fórum aqui no Brasil Custa duzentos pau Brasil Lá no Paraguai Mostra aqui a minha bunda aqui rapaz Aqui a calça Aqui ó Aqui essa calça fórum É de dezoito reais Tá magra Tá magra A mulher é sacoleira ela traz de lá Bem Eu quero trazer uma matéria agora Ih levantou Cuidado Por Cristo A senhora que é mãe Você fuma Não Você quer morrer Problema seu Você fuma maconha Problema seu Você vai queimar os neurônios Não vai praticar o seu conúbio sexual O que que é conúbio sexual Relações sexuais Você usa cocaína Você usa qualquer Você usa Hein idiota Não Hein ô burro Você usa cocaína burro Ah Você abanou a cabeça Aqui sim Entendeu Tá Veja bem Preste atenção Pais do Brasil Esta matéria É para salvar A vida Dos filhos De São Paulo Do Rio E do Brasil Coloca Noa Ai meu Deus do céu Calma 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 Ai meu Deus do céu Vai perder mais cabelo Fio Ai Não desespere O mundo vai acabar Um dois meses Ai ai Calma papai Não chore Então Calma Ai 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 Dá de um jeito Dá de um jeito Tem jeito Esse país Tem jeito Calma Com vergonha Calma besouro Olha para ler Eu ia falar a história Do empresário Que roubou Mas eles não querem agora Não querem deixar Então Eu me enxergo Ajuda eu aqui Tadinho dele Vale 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 Ih Levantou Vai peidar Essa matéria Que eu vou apresentar Agora Fala bicho Vale transporte Frio Frio Leva Falsário Vamos falar juntos Vamos lá Vale transporte Frio Leva Falsário Pra Cadeia Idiotas Vou repetir de novo Vale transporte Frio Leva Falsário Pra Cadeia Coloca no ar Sem peidar Quero saber uma coisa Saulo Você tem imagem Do cara aí não Pra me meter ele na cadeia Realmente Esse vagabundo Canalha Eu tenho bronca de ladrão Fedorento Tenho bronca de ladrão Tenho bronca Pé de China Dinheiro na mão de vagabundo É vendaval Você é um idiota Seu burro Fedorento Asno Canalha Não tem imagem Desse idiota aí É Põe Tombo Cadeia Nele Já Cadeia Nele Já Cadê escrito aí embaixo Cadeia nele já Cadê burro Cadeia nele Já Cadê a grade Cadeia Nele Já Cadê nele Já Cadê nele Já Cadê nele Já Cadê nele Já Já Nós vamos ao intervalo agora? Vamos ao intervalo agora Roda 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 Eu nunca vi um negócio desse na minha vida Eu também não Posso ir no banheiro? Eu queria puxar a privada Tá aqui Pra esse vagabundo Dá pra puxar? Pode Vamos lá Puxar a privada Ai, desgraça O cara usava uma Ibiza Eu não sei que diabo que é isso Igual a Ibiza Ibiza é um carro importado, é isso? É, igual a uma Ibiza É uma caminhonete, Ibiza O chefão do tráfico da favela do Jacarezinho e o seu bando entraram na contramão e meteram fogo num carro da polícia Deixando policiais seridos, uma mulher que estava no ponto de ônibus foi morta e vários seridos dentro de um ônibus Oh, com todo respeito à polícia carioca É Eu quero que o chefão do tráfico da favela do Jacarezinho Seu desgraçado Seu boca de porco Canalha Eu quero que você morra Seu ordinário Tá, senta aqui, ó Desgraçado Calma Se não gostou O favelado aí, o favelado não, com perdão O traficante da favela do Jacarezinho Senta aqui, ó vagabundo Tá, tu é macho Vem aqui falar comigo Vem me pegar Eu tenho meu segurança, vem cá Eu também É a maior segurança do Brasil Mostra aí Aqui, ó o tamanho dele aqui Mostra Mostra aqui do pé à cabeça Que coisa feia Esse é o famoso chaveiro de quenga Mostra dos pés à cabeça Mostra É aqui que você Mostra dos pés à cabeça, burro Aí Esse é o famoso chaveiro de quenga Isso não é um feto? Tá Você vai enfrentar ele, seus vagabundos Coloca no ar Vamos lá, Rio de Janeiro Paulo Ricardo, meus parabéns Fui com a tua cara, viu, cara? Gente fina Gostei de você, Paulo Ricardo Meu amigo Agora, ó, tenente coronel Rosenberg Tá, presta atenção, coronel Em vez de morrer Em vez de morrer a família carioca Em vez de morrer a gloriosa polícia militar do Rio de Janeiro Quem tem que morrer São os traficantes de drogas Tem que mandar o quê? Mata Mata Traficante bom é? Traficante morto Porco Ô, traficante da Ibiza Oi Beija o Down É Lindo Vem cá me pegar Tu vai morrer, vagabundo Eu quero ir no teu enterro E mijar em cima do teu caixão, seu canalha Quero urinar em cima do teu caixão, seu vagabundo Não gostou? Traficantezinho de cocô Senta aqui, vagabundo É, Tum Até pôr papel higiênico na cabeça Pra não pensar lerda Vamos pro intervalo, Cida? Bora Vai ao intervalo? Vamos pro intervalo, então Aqui não para, lá vou até uma hora da manhã hoje Vamos lá Roda Ok, eu só queria parabenizar Chega, chupa, chupa Chupa Queria parabenizar A Polícia Federal Paulista A Polícia Federal Carioca A Polícia Federal Paranaense A Polícia Federal A melhor Polícia Federal desse país Meus parabéns Meus parabéns Meus parabéns Vida de artista Abaixa aí pra mim Vida de artista Com a banda Cheiro de Amor Com a banda Cheiro de Amor E amanhã Eu que sou Qual é o brasileiro que não tem nas veias? Isso, vai O sangue da música cabocla O sangue da música sertaneja É isso aí Então quarta-feira Amanhã eu quero convidar você Para ouvir As mais belas canções Que nascem do céu E encarnam a vida do caboclo brasileiro Amanhã o meu amigo Marcelo Costa Falando com a família sertaneja do Brasil Cabanão Mundão Amanhã Aqui na CNT Cabanão Mundão É, amanhã Cabanão Mundão Vamos embora, vamos encerrar? Vamos lá Vamos encerrar, então Vamos encerrar Vamos encerrar Vamos encerrar Bom, amanhã eu tenho Amanhã eu tenho uma bronca aqui De um empresário de medicamentos Da cidade de Londrina A segunda mais Cidade mais importante do Paraná Que está envolvido numa maracutaia De compra e venda de terrenos Em Londrina A segunda cidade mais importante do Paraná E amanhã Uma testemunha Que foi ao nosso Senado Federal Esse grande Senado da República E ela foi depor Na CPI do narcotráfico E agora Quer sair do Brasil Porque ela denunciou O deputado Fidel Brando Pascoal Do PFL do Acre E denunciou O ex-governador do Acre Oleir Camelli É brincadeira E amanhã Eu vou mostrar A checaiada Opa De empresários De São Paulo Que vieram fazer um bacanal Na capital do Paraná Está aqui, ó Está aqui, ó A checaiada dos paulistas Está aqui, ó É... Dos... É... Só, é... Só, Rico Vamos cantar Mas deixa pra amanhã Tchau, tchau, tchau Volta amanhã Deixa pra amanhã Isso aí, tá? Boa noite, Brasil Boa noite, Brasil Boa noite, boa noite Boa noite, Brasil Boa noite Boa noite, Brasil 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 Boa noite, Brasil